A Cadela Isis sai à procura das drogas em um lote vago no setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Ela começa a farejar o terreno até parar em um ponto específico. A Cadela fica impaciente e começa a marcar o local. É a dica que os policiais precisavam para terminar o trabalho e encontrar um tambor enterrado. Nele estavam escondidos uma peça de pasta base de cocaína prensada e outra de skank, conhecida como super maconha. E mais algumas porções de drogas prontas para serem vendidas. Celulares, balança de precisão e dinheiro, supostamente do tráfico. A equipe realizou a abordagem de rotina e na busca pessoal foi localizado em poder do indivíduo algumas porções de entorpecentes e mais alguns valores em dinheiro. Diante dessa situação aí, a equipe viu a necessidade de empregar os cães de faro aí para fazer a varredura nesse local que o indivíduo estava saindo, nesse lote vazio, para averiguar a presença de mais entorpecentes. Os cães que auxiliam os policiais na busca de drogas são treinados dos seis meses aos dois anos de idade. A Cadela Isis, por exemplo, já está na ativa há quatro anos. Já é uma velha conhecida dos bandidos. Mas tudo para ela não passa de uma grande brincadeira que já resultou nessa gente em diversas apreensões. Em várias dessas ocorrências, ela teve êxito de encontrar o material aí, o entorpecente, a arma. Então, assim, é igual você falou, os cães lá chegam na BP Cães, né, já muito cedo, filhote, e a partir da pitidão do cão começa esse treinamento. Para eles tratam de uma brincadeira mesmo, que a gente utiliza o material como se fosse uma brincadeira associado aos odores aí desse material que a gente faz a busca no serviço. O suspeito de 37 anos que foi preso já tem várias passagens pela polícia e deve responder novamente por tráfico de drogas. Isso aí é uma das grandes vantagens, né, da utilização do cão. Ela é uma ferramenta importantíssima aí no combate ao crime, né, principalmente aí nessa questão de entorpecentes. E se não tivesse a utilização do cão nessa situação, seria muito difícil a gente localizar todo esse entorpecente.